Então, vamos adentrar. Tratar de não falar muito alto por causa dos cachorros. Olha esse tipo de pedra. Eu vou tratar de voltar, porque senão vai ser muito difícil para encontrar a volta. Estou muito longe, entre aspas, estou umas duas horas andando diferente das montanhas para o outro lado. Este lado aqui eu nunca vi. Essas flores nascem em todo lugar, viu gente? Elas nascem em todos os lugares. Casas maravilhosas, construídas, sistema de segurança. É ótimo. Maravilhoso andar por aqui. Respirar esse ar. E aqui com certeza gente, já notaram a minha presença. Mas aqui como não é nada disso, de perigo, essas coisas. Então, nossa que casarão. Olha só. Olha só que casarão. Vou mostrar para vocês. O problema é que a imagem treme, né? Não tem os meios para fazer a imagem melhor. Vou voltar por aqui pelo mesmo lugar. Vou ver aqui essa rocha, esse barro que serve para colocar no rosto. E por aqui eu vou seguir, olha. Eu não tenho risco de nada. Aqui você pode andar tranquilo, olha. Deixa eu ver aqui se tem mora. As moras, é um negócio que tem que meter a mão aí. Eu não vou meter. Eu vou comer, em vez de mora, nas moras que não nasceram, eu vou comer ali as cerezas, né? Vou ver sem conta. Tem muita fruta de vitamina C, antioxidante, na natureza mesmo. Olha. Você viu? Uma boa. Sabe o que é boa? Uma coruja cinza. Essas que tem orelhinha. Aqui tem muitas também, pequenas. Não é comum, mas elas barram. Pelo que eu vi, o tamanho, a forma era... Olha lá a cidade, ó. Então, aqui forma um estádio, tipo um estádio de futebol, tá? Todo esse redor aí, ó. Tipo um estádio de futebol, ó. Isso aqui tudo é um estádio, como se fosse um estádio de futebol. Tudo ao redor, como estádio de futebol. E ali é a cidade do meio, entendeu? Então, quando o frio tá muito forte no norte, em cima, barra pra cá. Ou então, quando tem muita gelada nas montanhas, que tá com neve, barra pra cá. Tudo barra. A poluição também baixa, entendeu? Tem que ter cuidado, olha lá. Que legal esse vento. Nossa! Que maravilha esse vento, gente. Vocês não sabem a sensação de respirar esse ar maravilhoso aqui, com essa natureza. Por isso que o povo mora pra cá. É a zona mais segura da cidade. Menos poluição, esse lado aqui. A zona oeste é mais poluída, muito, por causa da mineradora de ferrocarril. E é difícil você desativar essas mineradoras, ou fazer negócio, porque elas estão aqui antes. A ferrocarril tá aqui antes de ser... Quer dizer, já são... O que vocês querem chegar, sabe? É assim, quer dizer... É muito difícil, mas parece que diminuíram a poluição. Parece que a União Europeia, uma coisa assim, interviu e mudou. Porque, pô cara, um paraíso desse aqui. E você poluir, é muito sacanagem, né? Olha as piscinas ali de plástico. Pisoada de máquina. Trabalhando, é que tem muito trabalho também assim, ó, de caseiro. É bom você trabalhar de caseiro. Na cidade de Burgos, onde a gente morava antes, Tinham uns brasileiros que moravam em um lugar onde eles moravam e cuidavam e de graça, sabe? Eram lugares que eles moravam. Então, às vezes, trabalhar assim é bom. Porque você não paga a casa, não paga nada, recebe ainda e fica trabalhando para você morar no local. Mas hoje em dia é difícil conseguir isso, né? A não ser que você busque mesmo realmente isso e tenha indicação, né? Porque, se não, fica um pouco complicado pela confiança, pelo covid, pelo esse negócio. Ainda tem mais isso ainda, né? Que é o coronavírus, perturbar. Na verdade, eu não sei nem se eu tô vindo certo, tá gente? Se eu não peguei um atalho errado. Eu creio que agora, eu não sei se eu tô... Cadê o pé de... O pé de... Ah, tá ali. Já reconheci. Quero pegar umas frutinhas, né? Pra mim. E cheio de vitamina C, né? Nossa, que legal andar por aqui. Isso aqui é bom, é 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você vem, caminha, respira esse ar. Olha, a galera vai... Aqui, geralmente, eles chamam equipe de limpeza. Olha lá, ó. Olha lá, limpando os cristais. Geralmente são empresas de limpeza. Se você fazer, tem um segredo pra você conseguir trabalho nessas mansões. Você tem que ter cuidado nessas mansões. Porque as pessoas têm dinheiro, mas podem ser maníacos. Pode ser gente doida, sabe? Mas se você quer conseguir trabalho em umas mansões dessas. Sabe o que você faz? Você pega, faz uns cartões. Porque se você for nas ETT, se você for nas coisas de trabalho, é muito competitivo. E você botando, fazendo uma panfletagem... Por exemplo, você pega aqui eu. Por exemplo, se eu quisesse conseguir um trabalho pra minha esposa. Ou pra mim mesmo, de caseiro, de alguma coisa. O que eu ia fazer? Eu ia pegar, ia fazer, imprimir uns cartões. Não adianta fazer isso sem indicação. Por quê? Porque sem indicação eles não vão pegar. Por quê? Porque eles vão dizer assim. Cara, qualquer um que quer trabalhar, não se sabe o caráter. Porque as empresas que indicam trabalho, elas se responsabilizam pelo teu comportamento. As empresas existem pra fazerem a triagem. Fazerem o trabalho pra não dar trabalho pro dono da casa. Por exemplo, eu quero uma pessoa de confiança. Vou contratar uma empresa que, por nome e por tradição, vai investigar se essas pessoas que estão buscando trabalho aí são confiáveis. Porque eles não gostam de desconfiar. Eles gostam de dar a chave da casa na mão e pronto, isso acabou. Né? Então, como conseguir isso driblando essas empresas que são competitivas? Como fazer isso? É fácil. Você pega, você tendo um encaminhamento, você tendo pessoas que você já trabalhou, pega o telefone, avisa essas pessoas e diz, olha, eu vou botar nas mansões que eu quero trabalhar nelas e vou colocar o telefone seu de indicação. E você sai botando em tudinho. Eu duvido se não vão lhe chamar. Porque sempre eles estão trocando ou não estão contentes com alguma pessoa que abusa, não sei, alguma coisa. E aí você vai lá e analisa. E consegue trabalho. E depois que você consegue um trabalho, depois que você tem confiança de uma pessoa dessa, cara, é como se fosse um membro da sua família. sabe? São pessoas altamente de confiança. Né? Depois que você, olha só, abandonado. Entre aspas. Você entrar e... Nossa cara, eu vim pelo lugar errado. Seguro. Certeza. Vim. Vim. Olha. Olha. Olha, meu amigo. Os amigos cachorros. Não foi por aqui que eu vim, hein? Eu já... Aqui vacilou, meu amigo. Aqui vacilou, fico perdido. Não foi por aqui. vai saber deus aonde que eu vou meter não foi por aqui já vim pelo errado pelo menos eu acho não acho que ainda não olha só os cavalos os cavalos esse é um macho quando eu estou o tamanho olha o tamanho gente eu não sei onde é que eu estou peguei algum daqueles lugares ali errado na hora de descer tomara que eu esteja certo eu não andei tanto assim por ali estou adentrando aqui parte da cidade esse é o mal tudo se parece sol está esquentando fiquei muito distante de casa não sei que ideia foi essa de ficar tão distante é assim que aconteceu outro dia ainda estava correndo ainda só que eu estava trabalhando e é isso aí vamos seguir né gente eu vou interromper aqui para me situar bem aqui e ver se eu chego mais rápido na lá embaixo eu acho eu acho